Bem-vindas e bem-vindos à 17ª Conversa Desconfinada. É com muito gosto que apresento o tema de hoje, que é o genocídio e as facetas do racismo institucional, que foi proposta pelo pessoal do projeto Politics, mas não só, obviamente, é um tema muito quente, muito importante. As pessoas que falarão hoje, como oradoras, são a Luana Coelho e a Sebe Janefei Jolá. E, como comentadoras, embora o Giovanni de Gianco não pode estar conosco, serão a Daniela Araújo e a Lúcia Espinosa Minhosa. E vou apresentar brevemente a única pessoa que não faz parte do SES, que é a professora Espinosa Minhosa, que é pensadora e ativista afro-carabénia, membro fundadora do grupo GELFAS, Grupo Latino-Americano de Estudos, Formação e Ação Feminista. Eu vou, assim, deixar a palavra à Luana e à Sebe, e após a apresentação delas, que durará mais ou menos 15 minutos cada uma, teremos a professora Espinosa e a Daniela. Podemos começar. Obrigadíssima. Obrigada, Gaia. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer a iniciativa dessas conversas desconfinadas, que nesse momento é quase que reconfinadas, né? Agradecer enormemente a Udesc pela disponibilidade de estar conosco, é uma honra. E também é uma honra dividir esse espaço com a Sebe e a Daniela e companheiras da luta antirracista. Bom, o debate que eu vou fazer aqui é a partir de dados que estão sendo produzidos no âmbito do projeto Politics, que é coordenado pela Silvia Maezo, né? E também que é parte da minha tese de doutorado, né? Eu faço o doutoramento no SES, no Programa de Direitos Humanos e Sociedades Contemporâneas. E eu tenho investigado os regimes de negação do racismo na América Latina, especialmente no Peru e no Brasil, com foco no momento em que esses estados incorporam uma agenda antirracista para dentro da agenda estatal, né? Eu vou aqui tentar, então, abordar o tema do genocídio e do racismo institucional sobre duas perspectivas, dialogando mais com o caso do Brasil, mas de forma que essas conclusões vão além desse contexto. As duas perspectivas são, né? A primeira é abordar muito brevemente como é que o conceito de genocídio é construído como um conceito técnico jurídico, né? Como é que essa construção vai ser central para um regime de negação? E a segunda será refletir, a partir do caso brasileiro, né? Os limites do antirracismo de Estado, tendo como ponto de tensão a necessidade de mobilizar uma defesa do Estado a partir da denúncia pública do genocídio negro. Bom, antes de entrar nesses pontos, eu quero só pontuar que é uma construção teórica muito sólida sobre o genocídio no Brasil, né? Desde a denúncia histórica do movimento negro e seu reflexo também no debate acadêmico. Então, há uma crescente doutrina, né? Que tem focado no debate e na compreensão do Estado brasileiro como um Estado antinegro, né? Ou seja, pontuar a antinegritude como a chave de análise que explica não só a naturalização dessa morte, né? Mas até mesmo a sua necessidade para que as engrenagens da nossa democracia funcionem, que é o que provoca o Jaime Amparo, o João Pargas, a Ana Flauzina. A Ana Luísa Flauzina vai dizer, né? Abro aspas aqui. Que o racismo foi o amparo ideológico em que o país se apoiou e se apoia para ser viável. Viável, obviamente, em termos de um pacto social racialmente fundamentado, do qual as elites nunca vão abrir mão. Fecho aspas. Isso que ela chama do projeto genocídio do Estado. Genocídio do Estado. O Abdias Nascimento, ele vai dizer que o Estado brasileiro foi pensado por brancos, para brancos, pelos brancos e para os brancos, né? Então, a morte negra, ela existe para a produção da vida branca, né? E esse é o ponto essencial aqui. Só lembrando que o Abdias, ele publica o livro O Genocídio do Negro Brasileiro em 1978. Só para não perder de vista que isso é um tema muito antigo, já nos debates na América Latina, eu diria, focando aqui no Brasil. Então, o Estado racial, né? Que é o Estado moderno. Ele não é só esse conjunto de pessoas que vão trazer os preconceitos, né? Então, eu tenho essa receitinha básica, capacitar, né? Capacitar as pessoas. O Estado racial, ele é esse modelo. São normas, é uma burocracia, é ideologia. São as rotinas que estruturam, né? Que foram estruturadas para os brancos, para reproduzir o poder na branquidade. Por isso que no caso do Estado brasileiro, e aqui é evidente, eu estou falando sempre em relação com outros estados, e também outros estados, se eu reproduzo as coisas exatamente como elas são, eu reproduzo o genocídio. Bom, então, partindo para o primeiro ponto que eu queria dizer, né? Eu queria trazer alguns aspectos formais e jurídicos na construção do crime do genocídio e no processamento, para olhar como é que o conceito, esse tipo de arcabouço, é sempre mobilizado para o regime de negação. Eu trabalho aqui com a reflexão do Stanley Cohen, nos Estados em Negação, no livro dele, Estados em Negação, que ele vai dizer que a negação de um fato evidente é possível, porque esse fato requer interpretação. E no caso do racismo, genocídio e violências internacionalmente conhecidas, por causa desse arcabouço jurídico internacional, a interpretação dominante é uma interpretação legal. Então, significações, mais o senso comum sobre genocídio, tortura, e aqui, abro aspas, foram suplantados por definições legais que se encontram nessa ordem internacional, que estabeleceu os parâmetros e as proibições. Ainda segundo Cohen, nem por isso esses conceitos são politicamente neutros, pelo contrário, tais proibições internacionais são sempre sujeitos à política da definição. E é por isso que o interesse do governo em aplicar uma definição formal mais restritiva é evidente. Então, com relação aos crimes contra a humanidade, as circunstâncias que isso foi reconhecido, leva, desde as elaborações das convenções internacionais, a convenção do genocídio de 1948. Então, esse contexto. E depois os tribunais que se seguiram, o tribunal de Nuremberg, o tribunal para a Rwanda, e os Yugoslava, etc., até a criação do Tribunal Penal Internacional em 2002. Bom, o que esse arcabouço nos ajuda, ou nos favorece, do regime de negação? Você tem, os estados vão se agarrar a uma construção que vão ser sempre opostas a esse modelo que é reconhecidamente ou racista, ou genocídio, a partir desses parâmetros. Então, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, no seu estatuto, ele reconhece que o crime de genocídio é, né, os atos enumerados, aí tem uma lista, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, raça ou religioso. E aí pode ser por via de homicídio, né, graves ofensas à integridade física ou mental, sujeição do grupo a condições de vidas pensadas para provocar a sua destruição, ou imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento do grupo, blá blá blá. Podemos ver que o conceito de genocídio em si, né, ele é abrangente, ele abarca umas situações variadas em que o extermínio da população, ele não pressupõe o fim do corpo físico, mas também da imposição de certas condições de vida, ou seja, estamos falando aqui em processos, né, e não necessariamente do resultado morte. Então por que é tão difícil enquadrar, né, as situações como genocídio? O que limita a compreensão aqui são as circunstâncias em que o genocídio tem que acontecer, que é o elemento subjetivo, ou seja, o dolo. O tribunal penal, ele prevê um dolo especial, que é a intenção genocida, isso é, é necessário que a pessoa atue com a vontade de cometer e conhecimento dos elementos materiais que vão levar àquele resultado, né. Então se você destrói, se a defesa destrói a cadeia da intencionalidade, não há genocídio. Eu não vou continuar com o jurídico de case aqui não, mas para quem conhece minimamente o debate do racismo, sabe que o elemento do dolo, né, essa intenção racista em provocar tal resultado, ele é absolutamente impeditivo de se pensar que o racismo, ou, né, o genocídio especificamente, ele possa ocorrer em contexto de democracia, né, é o impeditivo até para refletir sobre o racismo institucional. Ou seja, né, se eu preciso de um sujeito com intenção e os meios para provocar o genocídio, eu pressuponho que eu estou falando de um certo regime autoritário, de um certo ditador fascista, né, que possui esses meios necessários para atender esse fim, para alcançar esse fim. E nesse tipo de construção as democracias estão completamente salvas, né, porque nas democracias eu tenho um poder estatal que é limitado pelo Estado de Direito, tem instituições que garantem o equilíbrio democrático, via presos e contrapesos, né, divisão de poderes, etc, etc. Então, dentro dessa lógica, né, como é que o funcionamento normal das instituições democráticas podem levar ao genocídio? Né, como que sem esse sujeito intencionalmente agindo para, né, com consciência e meios, nós podemos falar em genocídio? Então, aqui que eu entro no meu segundo ponto para olhar, no caso brasileiro especificamente, como é que essas lógicas vão se interlaçar. O caso brasileiro é interessante de olhar porque nós temos, né, de 2003 a 2016, um governo progressista que coloca na estrutura do governo um ministério somente para enfrentar questões raciais, que é a Secretaria de Promoção, de Política e de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR. A CEPIR era para funcionar como um braço da presidência república que atuasse no antirracismo do Estado. Mas é interessante ver como que a atuação, né, da CEPIR vai sendo podada, bloqueada pelo racismo institucional, de forma a impedir que o enfrentamento do genocídio faça parte da agenda estatal. Bom, parte da pesquisa, né, durante o meu trabalho de campo, eu entrevistei muitas pessoas que tiveram dentro da CEPIR. E o meu interesse era olhar justamente esses processos, né, era perceber como o funcionamento desses mecanismos da própria burocracia do Estado, das lógicas, das ideologias que imperam no Estado, que conseguem diluir, reduzir ou mesmo bloquear o debate do racismo e quanto mais do genocídio, né. Alguns pontos, né, então a pergunta que fica seria, quais esses mecanismos da burocracia estatal que permite negar o genocídio ou possibilitar a denúncia do genocídio em período de democracia? Né, esses pontos que eu tô colocando aqui foi tudo dito pra mim pelos entrevistados, eu fiz só sistematizar, né, não foi, não sou eu que tô dizendo essas coisas, só sistematizando. O primeiro ponto é que a CEPIR, né, a partir do momento que ela torna-se um ministério racialmente marcado, ou seja, ela é vista como ministério dos negros, como os entrevistados me disseram, e a partir do momento que ela atua com direto diálogo com a sociedade civil, através de um conselho participativo, né, essa estrutura acaba servindo de redutor do conflito social, né, apresentado pela sociedade. E cria um mecanismo de blindagem dos outros ministérios que não tem que lidar com a questão racial, né, incluído o genocídio negro, como o Ministério da Justiça, por exemplo. E o segundo ponto, que é recorrente desse primeiro, é como os outros ministérios, né, ao se verem como órgãos técnicos, eles se viam como racialmente neutros, ou seja, eles não se viam como brancos, né. E a partir daí, há uma, há também, assim, essa questão da técnica, né, a produção de uma certa inteligência sobre justiça e sobre segurança pública, dentro do Ministério da Justiça, por exemplo, né, que não enxerga na CEPIR um órgão que deveria estar nas discussões sobre segurança pública. A ideia de que a CEPIR não pode contribuir tecnicamente com o Ministério da Justiça, reforça a maneira como o racismo institucional perpetua a ideia de uma neutralidade de algumas agendas vistas como técnicas no governo, né. Ao mesmo tempo que nega o lugar da CEPIR, por quê, né, porque a CEPIR necessariamente e as pessoas que estavam lá centralizavam o racismo como problema, né, e nega o lugar da CEPIR como produtor de conhecimento válido sobre justiça. Lembrando que nessa época os autos de resistência estavam sendo discutidos, né, que é as execuções extrajudiciais realizadas pela força policial. Bom, um terceiro ponto é o foco na igualdade racial, ou seja, essa necessidade de produção de pautas positivas para o governo, né. Então, inicialmente, o enfrentamento ao racismo não estava nem incluído na pauta. Enfim, no programa de governo. No programa de governo não, mas na agenda da estrutura inicial dessa secretaria, né, do ministério. Foi somente em 2011, quando a Luísa Bairros assume o ministério, que o combate ao racismo volta para a terminologia, junto com promoção da igualdade racial e combate ao racismo. Mas é somente em 2013, ou seja, dez anos depois de existência da CEPIR, que o programa Juventude Viva é criado, né, que é um programa com foco na redução dos assassinatos, mas muito tensionado pela juventude, né, pela Secretaria da Juventude. Um quarto ponto, né, é o controle constante também, a atuação da CEPIR, por parte do Ministério das Relações Exteriores, que é quem faz essa certa defesa do Estado, né, e não permitia que a CEPIR utilizasse nenhuma linguagem que pudesse comprometer o Estado brasileiro com compromissos firmados em tratados internacionais, sendo o genocídio um deles, mas reparação também. Eram duas palavras que não poderiam sair em documentos oficiais do governo. Então, como os entrevistados me colocaram, né, abro aspas aqui, o Itamaraty faz um esforço muito grande para evitar que a imagem do Brasil, que produz genocídio contra indígenas e negros, possam sair. Fecho aspas. Então, não é por acaso que durante todo o período que o Brasil, enfim, de existência da CEPIR, o Brasil enviou relatório para o CERN só uma vez, né, que é esse comitê da ONU que monitora o cumprimento da Convenção contra o Racismo. Em 2013, ou seja, depois nunca mais houve relatório. Teve uma entrevistada que diz que esse relatório chegou a ser feito e nunca saiu. Então, havia uma tensão, né, muito grande se ter uma estrutura dentro do Estado que é, em essência, anti-estatal, né, que o entrevistado também diz. Ui, um minuto. Porque o antirracismo, né, quando ele não é cosmético, ele é contra-estatal, né, se a gente compreender que o Estado racial é o Estado moderno como Estado racial. E uma maneira onde que essa tensão é ativa é quando se mobiliza essa inteligência burocrática, né, para a defesa do próprio Estado. Uma entrevistada me disse, né, que quando havia denúncia contra o Brasil por parte da sociedade civil em órgãos internacionais, as pessoas da CEPIR eram enquadradas. Você fala demais, não é assim que funciona, estão acusando o Brasil, tem que ter defesa, isso não é sua competência. Né, então... Bom, só para dizer, por exemplo, né, que o programa Juventude Viva, ele traz algumas receitas que eu disse lá, né, capacitação de agentes do Estado, né, colocando de novo como a resposta para o racismo dentro do Estado está sempre numa prática intersubjetiva, né, ou seja, capacitar as pessoas em direitos humanos, etc, etc, mas nunca na mudança da prática institucionalizada, que funciona de novo blindar o Estado genocida, né. Eu só queria fazer uma reflexão final com os segundos que eu tenho, que é, esse ano, foram feitas duas denúncias contra o Bolsonaro por crimes contra a humanidade protocoladas no Tribunal Penal Internacional. Uma das denúncias sobre o genocídio indígena e a outra foi protocolada com mais de 50 entidades do campo da saúde, inclusive sindicatos, pela atuação do Bolsonaro durante a pandemia, né. Enfim, se a gente for olhar o arcabouço jurídico-político, né, finalmente a gente temos, nós temos aquele sujeito racista, né, com a intenção e os meios de provocar o genocídio. Óbvio que eu não estou dizendo, né, que o Bolsonaro não seja tudo isso, e ele é, ou seja, a sua retórica, a sua estética fomenta a morte e a violência, não há dúvida, né. Mas o meu ponto aqui, em diálogo também que o movimento negro tem dito muito no Brasil, é que o foco no Bolsonaro, né, ou nesses regimes de exceção, nos regimes autoritários, permite que o genocídio que é cometido através do funcionamento normal das instituições democráticas fique blindado novamente, né, fique fora do debate. O foco no fascista blinda o Estado racial e atua como impeditivo de olhar para o racismo institucional como parte do funcionamento das instituições, né. Há décadas, por exemplo, que as mulheres negras denunciam o racismo e o genocídio negro no sistema público de saúde, né. Os indígenas também trabalham com a categoria do genocídio há décadas, então a pergunta que fica é o que muda no Brasil se o Bolsonaro for condenado por crimes contra a humanidade, né. E só para fechar, então, eu acho que se a gente olhar para a chave da antinegritude, né, dá para compreender que foi uma provocação que o Jaime Amparo e o Vargas fizeram agora no artigo que a Silvia até passou me indicou excelente, eu indico a leitura, porque compreende não só a eleição do Bolsonaro, mas muito para além, principalmente para além disso, né, compreende, permite olhar como a desumanização de negros e negras pelo racismo cria esse impedimento ontológico de que vidas consideradas não humanas possam ser vítimas de crimes contra a humanidade, né. Então, a chave para esse debate deve levar a gente a compreender a relação entre democracia e morte negra, né. Talvez aí a gente esteja começando a falar sobre possibilidades de vida, né. Caso contrário, a gente está atuando no nível discursivo, perpetuando os regimes de negação, né, enquanto negação das possibilidades de ver o antagonismo, que é o que o Jaime Amparo disseram, entre brasilidade e negritude. Obrigada. Obrigadíssima, Luana, que agora vou passar a palavra a Seb, já não sei lá. Obrigada, Gaia. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer compartilhar este espaço de reflexão sobre genocídio e racismo institucional. O vecino justo aí começou a fazer reconstrução do seu piso, o que sei. Então, se você ouve destruídos, por favor, desculpá-me, desculpá-me, desde agora. Ok, vou enfocar minha apresentação em analisar as condições que fazem possível hoje em dia o genocídio contra a população romania ou contra a população gitana em Europa. Para falar disso, é necessário falar dos marcos políticos que consigam harmonizar os discursos e políticas basadas nos direitos humanos, a democracia e a inclusão dos romãs, do outro lado, com mecanismos de intervenção estatal genocida para corrigir ou eliminar a quem se consideram uma ameaça política para a civilização. humana não pode estudar, analisar, debatir as noções de genocídio, de racismo institucional e, muito menos, não pode criar uma política uma luta política contra eles, contra o antigitanismo neste caso, quando hoje o antigitanismo ainda se limita a ser descreitado, analisado, debatido como uma questão de discriminação contra o povo romano em Europa. O antigitanismo está unido a um largo legado de violência política em Europa. Sin embargo, se olhamos atrás através da história de Europa, o análise do genocídio termina com a Segunda Guerra Mundial para aí, porque temos um mundo de direitos e democracia. Precisamente por isso, falar hoje do genocídio antigitano em Europa, em quase todo o contexto político acadêmico é uma impossibilidade. A cotidianidade do genocídio e racismo institucional, a normalização da control e dominação, incluso a aniculação de vidas români em Europa têm generado um clima, uma condição de que nos voltamos ciegos a entender que o que está ocorrendo é um genocídio e que deveria ser chamado de essa maneira. E tudo isto não passa de forma espontânea, mas que há uma intenção política. Hablar de é falar da repressão política das pessoas racializadas em Europa. Não é a raza que crea o racismo, mas o racismo que crea a raza. Ou como Ruth Gilmore perguntou, que que é o racismo que é uma explotação política e reprodução da raza. Esta intenção política a vivimos desde 1749, o que se conhece como a Gran Redada. Seguramente muitas pessoas em Espanha, inclusive na Europa, sabem que Espanha perpetuou um genocídio contra o pobo gitano inclusive dois siglos antes do holocaust nazi. O 30 de julio de 1749 e é conhecido como a Gran Redada ou prisão general dos gitanos. Incluso ainda hoje este evento não se menciona como genocídio. Toda hoje não existem políticas de reparação histórica porque como mencionou Luana ao final para que se reconheça um crime contra a humanidade tal como é um crime contra a humanidade primeiro tem que existir a humanidade e nos casos dos gitanos em Europa sempre havia essa negação da humanidade do povo gitano. Esta mesma ideologia que pretendiu exterminar o povo romano em España é a mesma ideologia que definiram as relacionas entre humanos e não humanos durante a Segunda Guerra Mundial. E essa relação, essa ideologia não desapareceu, mas que hoje já mudou suas formas e sofisticação. Hoje já essas formas modernas de controlar os corpos da população romã só são compreensíveis como uma nova expressão do mesmo espírito que empurrou a mais de milhão de milhão de romanos a câmara de gás, que é a blanquitude de Europa e sua obsessão por a pureza. Essa mesma vontade deve criar a ideia de os gitanos como uma mancha na civilização Europa moderna. Uma impureza que amenaza as vidas dignas de ser vividas e preservadas. Essa ficção delirante hoje já chegou até os casos extremos de producir mortes de vidas gitanas em prisiones e praticar esterilização forzada de mulheres gitanas não faz muito lejos. Todos esses tipos de ideologias são o que chamamos a amnizia romaní que representa tanto um acto de racismo que é um silencio é um acto de ignorância ante a lucha atual da população romaní em uma Europa antigitana. só para mencionar alguns dos casos que Europa produzem contra os gitanos por exemplo o caso de Bulgaria em 2019 o vice-premier ministro búlgaro Karachnakov pediu uma solução completa ao problema de gitanos ou o ex-ministro de interior de Italia Matteo Salvini cujos chamamentos por uma limpeza masiva de Roma calle por calle plaza por plaza barrio por barrio foram tomadas literalmente por bandas neo-fascistas como Casa Pão e Força Nova violência de brutalidade policial contra o povo romaní em toda Europa 2019 em uma cidade em Portugal o governo de coalizão progressista construiu um muro para separar o barrio social onde residen os gitanos do resto de habitantes dessa localidade hoje dia vivemos encarcelação masiva de gitanos em Europa políticas que justificam a necessidade de vigilância e controle dos guetos dos cuerpos gitanos os mesmos fondos europeus que financiam a integração dos romãs em Europa também financiam por exemplo com 1,7 milhões de europeus fondos dedicados a entrenar agentes de policia na detenção da radicalização entre os romãs da Bulgaria com o mensagem de que são uma ameaça para a segurança nacional então tem que haver esse fluxo constante de criminales de aqueles que podem ser classificados como criminales e isso tem que seguir vindo o genocidio não vendo todos estes casos o genocidio nunca deixou de reproducirse porque se reproduce a través de estas estruturas de poder e todos estes casos han vindo ocorrendo con total normalidade sem nenhuma consequência e isso aconteceu e segue acontecendo porque a blanquitude europeia ha criado os mecanismos que fazem perfectamente compatível que hoje se fala de democracia de direitos humanos de integração dos gitanos em Europa e a vez se practica de maneira cotidiana um genocidio que pretende acabar com nós o antigenismo ou a violência e racialização como processos genocidios que nos estão falando João Vargas Ana Flauzinha entre outros cream as condições de possibilidade para manter a blanquitude de Europa ainda há alguns meses o vice-presidente da Comisión Europea Margarita Chinas disse não há dúvida de que a Europa em conjunto é melhor que os Estados Unidos em questões de raza também porque temos melhores sistemas de inclusão social proteção atenção sanitária universal etc. E também há uma tradição europeia de proteção das mesmas minorias temos menos problemas que aqueles nos estados então o problema do racismo é sempre de fora nunca é o que está acontecendo dentro dentro de nossos países não a falta de atenção prestada a negação da humanidade do do romãn no contexto europeu levou à reprodução continua do anti-gitanismo para que o blanco se pode pensar para que o blanco possa pensar e sentir a sua como um espaço seguro e civilizado para os seus precisa construir cárceles urbanas para controlá-los separá-los disciplinar-los e incluso aislarnos como se fôssemos um vírus social que vai afetar seu mundo imaginário enquanto que a vez não paramos de integração inclusão de gitanos o que é claro para nós como povo gitano é que o samudaripen o holocaust gitano não está de volta com a direita porque nunca se foi nem com a esquerda nem com o dos direitos humanos porque os direitos humanos só pertenecen aqueles que pertenecen estão sobre a linha de ser aqui é onde falamos do gitanismo do racismo como uma continuidade histórica vamos não olvidar que depois da segunda guerra mundial também se criou o mundo que todos somos iguales que não há raza ou o que se hicieron é invisibilizar o visible invisibilizar nossa raza invisibilizar nossa lucha cotidiana com o Estado se está silenciando o processo de racialização e deshumanização de as pessoas racializadas ou seja estamos falando de uma democracia genocida como diria nossa hermana Ana Fláuzina assim compreender como se construiu a blanquitude na Europa compreender o anti-gitanismo compreender a violência política compreender o racismo institucional contra os gitanos é compreender qual foi a relação histórica e qual é a relação atual do Estado com nós que é uma relação de deshumanização que existe antes da Segunda Guerra Mundial durante e depois ou seja hablamos de uma violência política continua que crea os Roma como os inimigos do Estado por isso também uma ameaça para o Estado uma ameaça aos valores democráticos ameaça à modernidade se construiu essa ideia dos Roma como inimigos porque nós como povos não somos capazes de existir de ir na mesma linha com as leis porque se nos considera como os bárbaros os não civilizados os não humanos suficiente que traem um desorden dentro de um orden imaginário europeu por isso a violência política não só está legitimada mas também está justificada porque se assume que está hecha em nome de segurança dos outros ou incluso peor se assume que está hecha para salvá-los de nós mesmos ou como diz Silvia corrigir a maneira patológica de ser de os jitanos aqui é onde hablo do antijitanismo como estado de excepção permanente essa metáfora que me permite analisar a interconexão entre violência política la racialização e o humano que toda esta relación é o que faz que essa violência que sufrimos como pessoas racializadas seja justificada e legitimada Obrigadíssima Cedi e agora deixo a palavra às comentadoras primeiro à professora Lúrtigis e depois seguirá Daniel Bueno muitas gracias Gaia muitas gracias a as companheiras que han hecho posible a invitación este muy rápidamente pues basicamente estoy o sea voy a continuar en la línea de las reflexiones que han traído las compañeras este a la sala este señalar algunas cuestiones así como muy puntuales que me gustaría poner sobre la mesa esta cuestión de generalmente que se está entendiendo por racismo institucional y bueno algunas de ustedes ya están hablando sobre el tema del genocismo genocidio como cuáles son los límites que con los que nos encontramos para pensar qué se considera genocidio y qué no se considera genocidio este como antes han hablado algunas de las compañeras pues uno de los problemas que nos vemos por ejemplo con el tema de genocidio es que generalmente no se considera genocidio todo lo que se ha hecho con relación o sea todas las consecuencias de lo que fue parte de la colonización generalmente estas masacres y todo lo que ha ocurrido a partir de los efectos de la colonización no se considera esto como parte del genocidio y por eso justamente también digamos que después de lo que fue la segunda guerra mundial parecería que ya nos encontramos en otro momento de la historia de la humanidad y justamente siempre que se va a hablar de genocidio se habla sobre todo del genocidio judío pero no se consideran genocidio por ejemplo todo lo que pasó en América Latina durante el proceso de esclavitud y el proceso de de la colonización o lo mismo lo que ocurre hoy día con los asesinatos por manos de la policía y por paramilitarismo en contra de población que es parte de pueblos considerados y que son extraeuropeos o que dentro de Europa como el pueblo digamos como el pueblo romaní que no son considerados como verdaderamente humanos sino que son pensados como bueno como en la categoría de no humano entonces parecería que genocidio queda exclusivo para aquellos pueblos que efectivamente quedan dentro de la línea faloneada de poder como los pueblos humanos por otro lado me gustaría entonces con relación a esto del racismo institucional hay algunas reflexiones que me gustaría traer aquí a propósito de lo que algunos puntos que tocó loana también no al inicio de la de de la conversación no generalmente cuando se piensa el racismo institucional no se incluye no se incluye en este tipo de racismo el racismo epistémico el racismo epistémico o el o el eurocentrismo no la blanquitud no funciona no parecería como aquella que hace posible no el régimen que instituye la la blanquitud parecería que no es aquella que hace posible este racismo institucional que se que se vive dentro de los estados nación modernos se aborda el racismo institucional como digamos estoy pensando digamos como la sociología del racismo producida fundamentalmente por intelectuales y por académicos europeos generalmente blancos no ha pensado el racismo institucional como un fenómeno no necesariamente asociado a la modernidad sino un fenómeno no deseado y que parecería que se que podría ser corregido dentro de las instituciones y dentro de el modelo de la democracia occidental moderna no este entonces parecería que se podrían a través de leyes a través de ciertas normativas estatales corregir este problema no este y prácticamente todas las las acciones que se llevan adelante para corregir el racismo institucional o para enfrentarlo se se limitan no a a una serie de correcciones en términos del estatuto legal de estos sujetos y a través de normas correctivas acciones afirmativas y también a través de leyes que penalicen la práctica de la discriminación racial o sea que este tipo la mirada que se da sobre el racismo institucional tiende generalmente tanto la mirada como el tratamiento que se deriva de ella tiende generalmente a hacerse dentro de este límite de pensar el racismo institucional como algo que podría ser remediado dentro de las instituciones del estado nació tal como funcionan hoy día entonces hay otro digamos esto entonces ahí quiero conectarlo con lo que decía Luana sobre que el genocidio el genocidio no es solo o sea que tendríamos entonces que comenzar a revisar ese tratamiento y las soluciones que se dan para pensar la cuestión tanto del racismo institucional como enfrentar el genocidio que estamos viviendo actualmente las poblaciones no blancas a nivel mundial efectivamente el genocidio no es solo físico no se trata solamente de una desaparición o una muerte física por parte de las personas que vivimos y estamos condenadas dentro de estos estados nación como ciudadanos de segunda categoría si se podría decir y eso ya sería mucho no se trata también digamos de una desaparición simbólica y de una muerte simbólica que parece que es inherente a la propia formación estatal en la que vivimos o sea la propia formación institucional sobre la que se desenvuelve el estado nación entonces ahí me parece muy interesante esta relación que hacía Loana sobre democracia y genocidio cómo poner en tensión y cómo poner al descubierto cuáles son las alianzas que las democracias liberales occidentales guardan con el fenómeno del genocidio y con la continuidad del genocidio ¿no? Es posible y ahí yo lanzo una pregunta ¿es posible terminar con el racismo institucional y con la continuidad de ese genocidio dentro de los modelos actuales de democracia liberal? ¿sí? Es posible seguir ascribiendo a esta ficción sobre que esto se puede solucionar o se puede remediar dentro de las instituciones estatales que ya un estado digamos cuyos límites digamos fronterizos y la manera en que se constituyen por sí mismos ya están fundamentados y están digamos tienen el colchón justamente de que están anclados a un racismo epistémico un racismo que tiene que ver con la colonialidad y con la modernidad eso es una pregunta por ejemplo para pensar estas cuestiones y cuáles son los límites de estas prácticas y de estas soluciones o estas soluciones prácticas para unir las dos cosas que se están dando al racismo institucional de parte incluso de gobiernos progresistas como decía Loana no se resuelve necesariamente con que uno elimine figuras como la de Bolsonaro o como la del régimen que existe actualmente en Estados Unidos o con que ahora haya estamos celebrando todos que ahora viene un plebiscito y una nueva constitución dentro del estado chileno y la gran pregunta que nos hacemos es si va a ser posible un estado que permita la posibilidad de la vida de la gente mapuche del pueblo mapuche que está condenado desde los inicios mismos del estado nación chileno hay un segundo punto y con eso voy terminando porque sé que no tengo mucho tiempo que me gustaría poner sobre la mesa y que forma parte de las preocupaciones actuales de algunas reflexiones en las que me encuentro y es que generalmente cuando una piensa en racismo y piensa en racismo institucional de alguna manera seguimos esto atado a pensar el racismo antinegro y quedan por fuera de pensar ese racismo una serie de poblaciones una serie de pueblos que no necesariamente son africanos ni son afrodescendientes y esto hace muy reductivo también lo que se entiende como el racismo institucional en el mismo Brasil por ejemplo muy recientemente se comienza a pensar y se comienza a problematizar la condena que tienen los pueblos indígenas dentro del Brasil porque generalmente y digo porque participé tuve la oportunidad de participar en una investigación durante la época en que estaba Vilma y que estaban los gobiernos del PT y prácticamente toda la política que se estaba llevando adelante para frenar incluso con todas sus limitaciones para frenar el racismo iban dirigidos sobre todo a la población afro-brasileña ¿no? y esto nos pone aquí también en un problema que de alguna manera también lo traía Sevi cuando ella hablaba de cómo se desdibuja aquí pueblos como el romaní por ejemplo ¿no? y también cuáles son y con eso voy a con eso que voy a terminar cuáles son las posibilidades de una de un movimiento más allá de la frontera un movimiento antirracista más allá de la frontera pero quiero aquí un poco detenerme antes sobre esta cuestión de la experiencia de los últimos años de este de la manera en que ha aparecido este movimiento antirracista a nivel internacional nos ha puesto sobre la mesa la dificultad de esta visión reductiva de entender el racismo que generalmente se asocia a lo afrodescendiente o a lo africano ¿no? y se hace esta relación entre blanco y negro incluso o sea a lo blanco a la blanquitud parecería que corresponde una un antinegro un antinegro sí una una un odio a lo negro y lo negro asociado ¿no? directamente al color de piel quedando por fuera una serie de elementos que son sustantivos también al racismo como tiene que ver los elementos culturales prácticas espirituales y toda una serie de cuestiones que están ligadas profundamente a qué se considera cómo considerar y cómo identificar al sujeto que pertenece a una población condenada como una población o un pueblo inferiorizado naturalmente ¿no? que es inferior naturalmente entonces quiero proponer aquí que hay una necesidad urgente de ampliar esta manera en que estamos mirando el racismo la manera en que estamos viendo lo que es blanco y lo que es negro porque mucho de lo que nos ha dado la experiencia de estos de estos últimos años es que este significante de blanco y negro son significantes que pueden variar sustantivamente dependiendo de la condición geopolítica e histórica de pueblo y de estado-nación del que nos estemos el estado-nación al que nos estemos refiriendo ¿no? de alguna manera lo blanco y lo negro parecerían que vendrían a ocupar así como algo y lo digo entre comillas porque habría que pensarlo un poco más como significantes vacíos que tendrían que venir a ocupar sobre todo el significante negro ¿quién ocupa ese lugar de sujeto sometido a esa jerarquía racial en cada espacio en cada territorio dentro de los límites del estado-nación del que nos estamos refiriendo algunas de estas cuestiones son urgentes de pensar porque nos están trayendo problemas serios a la hora de poder pensar las alianzas de un movimiento antirracista a nivel internacional porque comienzan a darse problemas en términos de ¿quién es el verdadero representante de la lucha antirracista? ¿quién es que tiene la posibilidad de hablar realmente? Y también por el otro lado ¿quiénes son los verdaderos blancos? ¿quiénes son aquellos que en determinados contextos están ocupando ese lugar de uso fructual de unos beneficios gracias al régimen racista que se está viviendo y en este caso al racismo institucional? Pienso por ejemplo en un lugar como en República Dominicana donde yo vengo los blancos son gente que cuando van a Europa por supuesto no son blancos ¿sí? No son blancos y pasan a ocupar este lugar digamos por primera vez se ven en esta situación de sentir que no que no son parte de un grupo privilegiado ¿no? pero esa misma gente son las que dentro del contexto dominicano son las que están digamos teniendo los privilegios ¿sí? y son quienes someten a la mayoría de la población porque coartan una serie de características que no solamente son físicas sino que tienen que ver con una serie de rasgos incluso rasgos que van muy de la mano también donde se liga clase y raza ¿no? adscrición racial y adscrición digamos de clase ¿no? y que pues terminan condenando a determinado grupo por supuesto eso sin olvidar siempre que aquellos que son los más oscuros o los más asociados a lo oscuro en cada espacio particular son los que aparecen siempre ocupando el lugar de menor jerarquía entonces esto para concluir ¿no? que no he visto no he visto tu ya ya el tiempo había acabado hace dos minutos pero todo bien centristismo y esta colonialidad que forma parte digamos del orden de vida instituido a través de los sistemas democráticos y de los estados-nación con sus instituciones cuáles cuáles serían los aprendizajes que tenemos de los últimos años para hacer esto posible muchas gracias 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 ahora la última comentadora que es Daniela Araújo gracias gracias Gaia bueno es un placer quiero agradecer enormemente a profesora Edesca Spinoza por haber aceptado el convito esta tarde y estar aquí con nosotros gracias a mis colegas también Luana Naceb bueno el problema de quien fica por último es que siempre todo el mundo ya puntuó más o menos pero yo quería dar énfasis o colocar de nuevo dos puntos principales que yo creo que en la fala de Luana y Naceb están muy bien expresos pero yo quería un poco hacer esta provocación primero en relación a permeabilidad de las instituciones frente a la discusión sobre genocídio y como racismo institucional atraviesa esta hiperneabilidad digamos y ahí yo quería solo traer esta fala del profesor Emanuel Wallenstein en un artigo de él en los años 2000 donde él dice porque fue entonces que toda gente se sentió tan abalada por el nazismo pelo menos después de 1945 a respuesta salta a vista por causa de la solución final se bien que hasta 1945 casi toda gente no mundo pan europeo fosse aberta y alegremente racista y antissemita la verdad es que casi nadie desejaba que esto redundase en la solución final A solución final de Hitler traduzía de fato una total incompreensión de la razón de ser del racismo en el contexto de la economía mundo capitalista el objetivo el objetivo del racismo no consiste en excluir personas y mucho menos en exterminarlas el objetivo del racismo consiste en mantener las personas dentro del sistema pero con el estatuto de seres inferiores passivos de serem explorados economicamente y usados como bots expiatores políticos O que aconteceu com o nazismo foi aquilo que os franceses chamam uma derrapage quer dizer uma agneira um deslize um descontrole ou talvez fosse o gênio que saiu da lámpada mas no plano coletivo o mundo pan-europeu ia ter também que enfrentar o problema do gênio que fugiria da lámpada e fê-lo através de um processo que passou pelo banimento do uso público do racismo Então eu queria também de novo quando as meninas pudessem voltar a falar de colocar um pouco enfim da gente refletir aqui juntas como é que em contextos democráticos como a gente tem visto nos Estados Unidos no Brasil a existência de um projeto genocídio continua em curso mesmo com instituições enfim com estados de direito instituições jurídicas políticas funcionando como é que é possível isso acontecer e como é que isso está relacionado com o racismo institucional E aí um segundo ponto e último que eu queria também pontuar com vocês é sobre esses limites dos usos e das potências dessa categoria política de genocídio como a Luana falou rapidamente eu acho que é importante também poder trazer essa memória de luta essa memória de resistência dos movimentos negros nos Estados Unidos e no Brasil nos anos 50 nos Estados Unidos e a partir dos anos 70 no Brasil disputando o conteúdo do conceito da categoria de genocídio não sei se todo mundo sabe mas o termo foi cunhado pelo jurista polonês Rafael Lenk numa obra de 1944 e o conceito originalmente originalmente produzido por esse jurista pelo Rafael Lenk era bem menos restritivo do que se encontra atualmente na convenção e como consta no artigo escrito por ele próprio em 1947 no qual ele define o crime de genocídio como ampla gama de ações que incluem não somente a privação da vida mas também a prevenção da vida e ele coloca abortos esterilizações e aqui eu entro nesse ainda mais profundamente nesse ponto é a relação do controle do corpo das mulheres e a relação com o projeto genocida nesses dois contextos Brasil e Estados Unidos ao longo do processo de deliberações que criaria a convenção para prevenção e repressão do crime de genocídio as controvérsias em relação a caracterização do crime os grupos a serem protegidos sob a convenção a questão da prova da intencionalidade a inclusão do genocídio cultural os critérios para aplicação e punição o grau de destruição para que fosse considerado genocídio estiveram presentes no debate e o que temos hoje na convenção é uma versão bastante restrita em relação ao que foi concebido originalmente a inclusão da intencionalidade uma das armadilhas mais permissíveis do direito moderno no que tange a crime de genocídio é fruto da pressão advinda principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra que junto com outros países vitoriosos da segunda guerra mundial pressionaram para que o enquadramento do termo fosse mais restritivo mediante a possibilidade do termo vir a ser usado pelas populações subjugadas naqueles países e o que de fato aconteceu em 1948 o comitê de coordenação estudantil não violento que mais tarde fundaria que foi conhecido como parte dos Panteras Negras publicou o genocídio ao Mississippi uma carta na qual denunciava e protestava contra as esterilizações voluntárias de mulheres negras fala-se no número entre 180 mil mulheres esterilizadas naquele estado e eles recorreram à noção de genocídio cunhada por Rafael Lennon em 1951 o comitê elaborou uma petição chamada nós cobrando genocídio o crime do governo contra o povo negro que foi dirigida à Assembleia das Nações Unidas em Paris em 1951 com base nos tais critérios definidos o documento entretanto foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de ser um ato de comunistas que nada dizia que nada dizia em relação à realidade dos afro-americanos nos Estados Unidos o documento citava além das esterilizações as ocorrências de assassinatos linchamentos assim como as execuções ilícitas cometidas por funcionários públicos a petição também colocou em questão a discriminação legal e a correção que estava sendo conduzida em todos os níveis do governo federal e estadual contra os afro-americanos incluindo a negação do direito ao voto as tentativas foram feitas para entregar as cópias da petição à delegação das Nações Unidas em Nova Iorque e Paris mas sem sucesso diante da forte pressão do governo dos Estados Unidos e essa simplificação do conceito do genocídio também foi bastante questionada pelo movimento negro brasileiro como a Luana também já pontuou então em 1970 a discussão sobre genocídio chega na digamos na academia digamos assim através da obra do Abdias do Nascimento o genocídio negro brasileiro mas na verdade era uma discussão que já estava ocorrendo desde a década de 70 desde o início da década de 70 então a multiplicidade de processos de genocídios antinegros como João Vargas aponta e já também é ali denunciada pelo movimento negro nos obriga a reenquadrar a partir do entendimento do genocídio como uma prática sistemática e institucional dos Estados modernos processos como encarceramento em massa o extermínio da juventude negra cigana e pobre a apropriação sexual da mulher negra que resultou nessa nação oxigenada na nação brasileira e o próprio processo de branqueamento sutilmente presente em diversas políticas como as políticas de migração Daniela faltando três minutos tá e aí então só para finalizar nesse segundo ponto sobre essa memória de resistência e luta e dessa apropriação dessa categoria pelo movimento negro também aí no contexto brasileiro que era isso que eu estava chegando e finalizo aqui no ano de 1978 ocorreu o primeiro encontro de mulheres negras no Brasil que deveria denunciar nacionalmente por meio da mídia o extermínio das crianças e adolescentes negras e a esterilização de mulheres e em 1992 fruto das mobilizações feitas pelo movimento de mulheres negras a partir da divulgação do relatório 15 foi instaurada a comissão parlamentar mista de inquérito na câmara de deputados presidida pela pesquisadora e ativista negra Jerema Werneck então eu vou correr aqui ainda que né tem essa disputa e tem esse tensionamento a verdade é que atualmente no Brasil né ainda não resultou concretamente uma mudança de perspectiva do judiciário brasileiro já que até hoje a gente teve tem apenas registrado um crime de genocídio foi contra indígenas julgado pelo STF então eu acho que bom vou ficar por aqui obrigada Daniela obrigadíssima a todas por ter apresentado resultados e reflexões super interessantes importantíssimas importantíssimas e aí e aí o